Mas com a segurança, os drones da Álvaro também possuem equipamento antimotivo. Aguardamos relatórios sobre protesto. Básico, código azul aqui. Aguardo mais ordens. Aponta de tapete. Aguardando novas instruções. Câmbio. Fale e desista, ou você será envolvido. Todas as unidades, possível suspeito ou suspeitos perto de vocês. Recebido em perseguição. Fale e desista acrílãs. Câmbio. O que é isso? Controle, estamos perseguindo a suspeita Mas ele estava aqui, para onde ele foi? Controle, coloca a suspeita na lista dos procurados Controle, coloca a suspeita 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 É uma tona de guerras! Não, não estou ouvindo. Vocês devem cooperar, Cláudia. Muito obrigado. Olá! Oi! Cuidado por onde anda. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Aham, o Sears utiliza essa tecnologia na sede deles e eu acabo de passar a mão no manual de como montar o sistema. Agora some daí. Não adianta nada roubar o brinquedinho deles se te jogar em um gulag. O que precisamos fazer para pegar tecnologia de realidade aumentada, Bagley? O programa está hospedado em um servidor no telhado do QG do Sears. Você só precisa pegar o lance todo e levar para uns locais de alta densidade para eu recalibrá-lo para a rede do DedSec e clonar uma versão só minha. E o que você quer que eu faça para tirar o servidor do telhado? Precisamos encontrar alguém com acesso a um drone de construção ou de carga para tirá-lo de lá. Uma excelente oportunidade de recrutar um fortão para a causa, eu acho. Bagley, tem ideia de onde eu posso encontrar esse fortão? Bom, numa academia de crossfit é que não vai ser. Estamos atrás de um drone de construção, correto? Então, posso sugerir numa obra? Ah, sim. Muito astuto, Bagley. Não foi tão difícil assim, né? Tem uma obra perto daí. Suspeito que você encontre alguém que trabalha com construção civil para recrutar por lá. Aqui estão as coordenadas. Aqui estão as coordenadas.